Paradinha no post, cada um comprou um salgado e um doce. Só coisa saudável. Fiquei orgulhosa das escolhas. Tudo light, saudável, muito bom. A tia tá orgulhosa. Chegando, hein, turminha? Temos com medo. E vão fazer o que quando chegar? Aqui, aqui. Chegamos. Esse hotel nunca mais será o mesmo. Estamos agora indo pro quarto. Já fizemos check-in. Vamos conhecer o nosso quarto, que em breve passará pra uma reforma. Ou um furacão. O que tá acontecendo? O que é de quem? Eu não sei que tá fácil comigo, minha irmã. Tem que ter a hora certa de fazer força. Vai, agora é a hora! Que difícil, garota! Eu, quatro crianças e meia, né? Porque o Lucas já é mais criança, o Lucas já tá comigo como adulto. Psicologicamente, eu tô falando pra todo mundo. Eu, Lucas e quatro crianças, entendeu? Ele vai dar conta comigo. É aqui, moço? Ah, segue mais. Vamos achar que chegou e ainda tá longe. Vamos achar os nossos vizinhos. Vizinhos, perdão, vou ter que dar flor pra todo mundo. Vou comprar flor, chocolate, pra todo mundo. Gente, olha que delícia esse quarto pra essas crianças. Vou impudir aqui. E esse aqui é o meu, com o meu mais velho, que veio como adulto pra me ajudar. Que ele é um amor. Que ele vai estar muito comportado, obediente. E o que aconteceu? Eu peguei esse quarto aqui pra todo mundo. Que aí eles botaram, olha, cama extra aqui, cama extra aqui. E tem essa cama de casal que cabem três aqui, tranquilo. Eu, o Lucas e o Gabriel, fácil. Tem até uma lareirinha, ó, televisão, tem varanda. Só que eles dizem que o máximo desse quarto é pra cinco. Óbvio, né? Pra você ter que pegar outro quarto. Tá, eu tive que pegar outro quarto. Foi obrigada a pegar outro quarto. E agora tá sobrando cama lá e a gente vai ficar entre lá e cá, entendeu? Foi isso que aconteceu. Agora, olha a varandinha aqui. Ih, o banheiro também vai nem vir. Ó, varandinha. Que é vizinha da outra varanda. Ó, a gente tá aqui e eles tão aqui, ó. No caso, já foram jogar bola. Lindo, lindo, lindo. Posso falar uma coisa? Eu amo Hotel Fazenda com essa vibe colonial, sabe? Esses batentes azuis de porta, uma paredinha branca. Ai, não sei, cara. É quase uma memória afetiva porque eu viajei muito pra Hotel Fazenda com meus pais. Mas parece algo de vidas passadas também. Não sei se eu em alguma vida vivi num ambiente assim, sabe? Esse chão de madeira, ó, faz esse barulhinho, sabe? Nheque, nheque. Ai, isso me dá uma paz. Fora o cheiro que vocês não estão sentindo, mas... Mas caí aqui, tem um degrau. Gente, cuidado, tem um degrau aqui. Olha aqui, posso falar? Tô bem plena aqui, ó. Com a minha camerazinha, minha calcinha de molet... Calça de moletom. Não calcinha de moletom. É aquela calça, eu que chamar de carinhosamente. É uma calcinha de moletom. Entendeu? Meu cafezinho. Vendo essas crianças jogando bola. Tá tudo descalço, na grama. 17 graus agora. Sereno, chuvinha, ainda tá garoando. Vai ser flumicil o final de semana inteiro, já vi tudo. Mas quer saber? Ai, eu não vou, não vou, não. Ih, ó. É um flumicil que tem que dar, eu dou. Não tem problema, não. Vai, vai, vai. Chuchar o flumicil? Vai chuchar o flumicil. Vai botar... Vai mamar o flumicil? Vai mamar o flumicil. Ai, eu tô bem plena aqui. Depois de três horas de estrada com essas crianças no ouvido. Ih, flumicil resolvo. Caraca, ela é boa. Boa. Nossa, vem do meio. Chegamos pro jantar, obviamente, invadimos o restaurante, fomos os primeiros. Olha que lindo, vou mostrar pra vocês aproveitar que tá vazio. Aqui é buffet. E tem horário certo, ele é sete e meia às dez. Então você vem, se serve e tem até dez pra comer. Olha que lindo. Tá bonito, hein? Cada um com o seu vinho. Cada um com o vinho que merece. É bom. É bom. Acordando agora, chegando no quarto dos anjinhos. Vamos ver a situação. Bom dia. Tudo bem? Dormiram bem? Ih, tá um tempo bem estranho aí. Mas pra essa turma tem tempo ruim, não. Vambora. Tomei café e tomei um banho. Nessa ordem. Sabe? Quando você tá afim de um banho. Banho. Eu gosto do banho pra começar o dia aqui, senão fica um dia meio estranho. Então tomei um banho. E agora eu deixei as crianças aqui depois do café. Já não sei mais onde estão. Vou recuperar. Porque a vida da mãe no hotel fazendo é isso, né? É o eterno perder e achar a criança. Perder e achar a criança. Perder e achar a criança. Dentro do hotel, claro. Mães dos meninos estão aqui, fiquem tranquilos. E eles estão aqui. O hotel é coisa de dez hectares, rapidinho, eu acho. Tá? Uma coisa... Que isso. Não tem culpa, não. Agora, o que salva uma mãe no hotel fazendo a desse é um negócio chamado recriação. Gente, esses tios são todos com vontade de levar pra casa comigo. Sabe por quê? Enquanto tem recriação, assim, eu gosto daquela recriação que tem a programação, eu falo na parede. Começa às cedo da manhã e devolve às dez da noite, jantado. Ai, eu amo. Amo pra mim. Ai, qual é o obstáculo de deixar a criança na recriação? É a própria criança. Porque com nove anos eles se acham os adultos. Então recriação é coisa de bebê, coisa de criança. Aí não quer. Aí rola um certo preconceito. Eles são muito velhos. Adolescentes, praticamente. Aí não quer. Fica, ah, o que que é recriação, recriação. Quando chega, se apaixona. Tá lá até hoje. O tio pegou ontem e não vê até hoje as crianças. Tô com o tio. E eu sou aquela pessoa que no hotel desse com recriação, eu vejo a plaquinha das crianças, da recriação, da programação, pra deixar as crianças com ele. E dos adultos, que eu participo de tudo. Ontem teve o desafio de quantas rolhas estão na garrafa. Eu participo do bingo. Eu vejo a música ao vivo. Eu vou em tudo. Eu sou público. Me pega total. Achei os anjinhos. Aí. Só anjinhos. Aqui, isso aqui é o meu. Sempre o mais desmatado. Olha lá. O único que não faz. O contra. Isso aqui é o do contra clássico. Gúmeras. Olha lá. Não faz, não. Gabriel, faz? Que não, o quê? Rebelde. Programação agora é a trilha até a fazendinha. Peguei meu café e aí vamos nós. Depois tem o quê? Guerra de vestida? Gente, vambora. Chacau. Ai, meu Deus. Guerra de farinha? Tirem os sapatos, crianças. Todo mundo aqui seguindo os tios. Alimentando o bichinho. Vendo o bichinho. Aprendendo sobre os bichinhos. E a minha cruz. Onde é que tá? O que eles estão fazendo? Tentando matar um cocô. Matar um cocô? Ah, como assim matar um cocô? Ah, meu irmão. Cretos. Cretos. Vai ficar ali, Gabriel. Ó, vai ficar ali também, Gabriel. Cuidado. Nossa, que cabrinho. Calma. Não gosta daqui. Olha daqui. Futebol dos adultos e um pinholo. Ai, gente, sério. Boa. Valeu, torcendo, gente. Desculpa, não controlei. Desculpa, minha. Desculpa, meu Deus. Meu Deus. Quase. Bora, passeio de quadriciclo com o meu adolescente. Ele vai ali. Eu vou aqui, ó. Nesse bichano. Vambora. Agora sim ficou legal essa viagem. Aqui é o circuito que a gente faz dentro do Hotel Fazenda de meia hora. Sem sair do terreno aqui. Que é imenso, né? Vocês vão ficar caindo, já perceberam. Mas eu pego. Olha que incrível que vai passar aqui agora. Caraca, aí. Dá pra ficar só na manhã. Dá uma bicadão, hein? Dói? Não. Vai aí, já quer, Lucas. Não, aqui não é comida, não. Olha, já joguei bola, já cheguei listo de vacas, já alimentei avestruz, vacas, bois e bezerros. Ai, agora cansei. Agora parei. Tô aqui na área da piscina, sem ir pra piscina porque tá um friozinho. Mas pedi meu drink sim. E tô vendo todos os conteúdos que eu fiz ao longo do dia sim. E tá uma delícia sim. Tô adorando. Olha que delícia esse lanche a céu aberto nessa região aqui. Maravilhosa. Rola um lanchinho todo dia de 5 às 6. Minha galera tá aqui, monopolizou. Gente, cachorro quente é pra todo mundo, tá? É pra geral do hotel. Já comeu quanto, Gabriel? Nesse tempo aqui? É. Dois. Esperada. Quanto você comeu, Miguel? Tens? Um, dois, cinco. Perdão, hotel. Perdãozão. Banho tomado, com meu vinho sim. Minha tacinha sim. Porque eu vou ter o meu momento sim. Mas vou pegar as crianças antes, porque eu não sou inconsequente. Tá? Eu só sou independente, mas não sou inconsequente. Bora, crianças! Vamos ver como é que tá o estado. Deixa eu ver, vocês estão prontos? Lindo. Um. Dois. Lindo. Três. Maravilhoso. Quatro. Incrível. Cinco. O melhor de todos. O que que vai... Foi o furacão que passou aqui? O que que tá acontecendo? O que que é de quem? Eu sei. Tá tudo molhado? Não sei mesmo. Tudo de chão. Então vai, bota lá na roupa suja, gente. Cada um tem uma roupa suja. O que tiver molhado é na varanda. Não mistura. Só depois... O canto da esquerda é meu. Tá. Tá tudo de jeito. Tá. Ó meu... Cara, o cadastro da sua chuteira tá fingido. Imagina o anterior dela. Vamos. Pronto. A gente corta muito também. Corta, calma. Próxima a cortar. Dois garanão, um no ato e o garanão. Calma. Próxima a cortar. Calma. Próximo. A brincadeira agora é canibal. É uma mulher da recriação. Uma recriadora que tá com eles hoje em dia, vestida de pânico, assistindo as crianças à noite. Olha aqui o trabalho que ela vai me dar. Olha aqui. O trabalho que ela vai me dar, essa mulher correndo, vai dormir uns 5 comigo no quarto, na minha cama. Tá entendendo? Amanhã é terapia de dia de segunda a quinta essa semana, essas crianças. Esse aqui tá grudado em mim já, não dá pra ver. Tem uma chorando, tem outro grudado em mim aqui. Tem outro que nem pisca. Tem mais um com as pupilas todas esturricadas. Ai, meu Deus. Pronto. Eu estou sábado à noite atrás de uma canibal. Que isso, gente? Meu Deus do céu. Olha aqui. Ó, vocês estão bem, gente? Vocês não estão com medo, não, né? Eu não quero ninguém dormir na minha cama hoje, hein? Vou dormir sozinha hoje. Vocês vão voltar a dormir só em 2026. Tô sentindo. Ai, meu Deus. Ela pegou uma pá. Agora. Esse é meu filho, aí, garoto. Presta atenção, hein? É da vida, não, né? Meu Deus. Ela tá arrastando a pá, gente. Perdeu um pouco a linha aqui, hein? Ai, meu Deus. Perdeu um pouco a linha. Exagerou aqui. Jesus amado. Ih, perdeu a pá. Quebrou a pá, gente. Aproveita, hein? A pá quebrou. Olha lá. Ela tá só com o pau agora da pá. Olha lá. Cris tá se divertindo. Vai cortar, para, tá no quarto. Consegue dormir até 2027. Peraí, pra calibrar o Pará tem que achar um giz? Nesse hotel todo? É, é cinco giz. Cinco gizes. Você sabe onde é parte? Se eu sei onde tá? Não, amor, a gente pega o carro e vai embora. Acabou, deixa ela sair correndo sozinha. Deixa ela ir correndo. Ela tá sem ter o que fazer. Que maneiro achar giz, gente. Nesse hotel todo, 10 mil hectares, esse hotel. Que que isso? Achou o giz? Aham. Tá aqui, tchau. Ai, graças a Deus. São quantos? Cinco. Cinco. A gente tem quantos já? Um. Ah, credo. Vocês estão com tempo? Minha exorcista agora. Gente, olha isso. Sério. Olha aqui, terapia segunda-feira dessas crianças, hein? Pelo amor de Deus. Ai, eu tô ficando com medo. Eu tô morrendo no quarto de quem, gente? Nossa, Lucas, ela vem aqui por trás da gente. Se essa mulher me dá um sucio, eu vou dar o cotovelo lá. No nariz dela tem o menor erro. Ela não tem nem risco de errar. Não tô com esportiva, não, hein? Só pra avisar, hein? Tomando meu ovinho aqui na paz, com cinco crianças e eles vão até a fazenda. Tô com esportiva pra canibal, não, hein? Só pra avisar aqui. Gente, uma. Fim da última noite. Todo mundo morto. Acabou o boliche, acabou o canibal, acabou tudo. Amanhã temos uma manhã pela frente. E é isso. Vocês curtiram, gente? Sim. Sim. Muito ou pouco? Muito. Querem voltar? Sim. Ah, a gente volta em 2030, a gente volta. Coisa rápida. A tia traz vocês, a tia Duna também. Saulo. Resultado da brincadeira do susto. Minha cama. Um, dois. Outro, três. Outro, quatro. Tá? Quatro aqui no quarto. Valeu, canibal. Maneiro. Foi uma ótima noite. Beijo. Ai, criançada, acabou a viagem. Ah, quem gostou? Querem voltar? Nossa, que ânimo, hein? Não vou voltar assim. Querem voltar? Sim. Ai, calma. Tirando farinha da guerra de farinha. Os cakes do Hotel Fazenda. Farinha na cabeça. Crosta de farinha na cabeça. Ficou melhor aqui, não vou dormir, não vou dormir aqui. No banheiro. Não vou dormir aqui. Sim. Sim.